Na tentativa de economizar, o Sérgio preferiu comprar um carro usado. Economizar, a gente é mais fraco e ter um carro assim vale menos. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que os automóveis estão em segundo lugar no ranking dos produtos usados mais adquiridos no país nos últimos 12 meses. Nessa loja de seminovos, a procura aumentou pelo menos 20%. A pessoa que tem um carro mais caro quer trocar no mais barato, fugir da prestação. Outra, é um carro que gasta mais procurando mais econômico. Esse carro, por exemplo, é um modelo 2016. Já rodou 50 mil quilômetros e é manual. Aqui custa 60 mil reais. Na concessionária, novo, sai por 85 mil. A pesquisa também mostrou que no topo do ranking estão os livros usados. Quem nunca comprou um nessas livrarias aqui do centro de Goiânia, principalmente no início do ano letivo, quando os materiais escolares pesam no bolso. Quase todos aqui estão em ótimo estado de conservação. Nem parecem que foram usados por outra pessoa. O livro usado, ele te dá a mesma informação que o livro novo dá. Mas com uma vantagem. Você vai pagar mais barato por ele. Se eu posso comprar um livro usado, eu vou ler a mesma coisa do novo. Vou evitar o desperdício de papel, de dinheiro, porque eu vou pagar mais barato naquilo. E depois posso até vender novamente e comprar outro. Depois dos livros e dos automóveis, os produtos usados mais adquiridos por brasileiros são os eletrônicos, móveis, smartphones e eletrodomésticos. Esse agente financeiro acredita que essa é uma boa alternativa para quem quer economizar. Uma busca por um usado ao invés do novo, a gente vê que tem gerado economia financeira ali e ajuda a família a fechar o seu orçamento. Eu acho que é algo que deve ficar. Eu acho que é uma boa alternativa.